Chefe Lucas, Madriz, bem-vindo! Obrigado! Você tá bem, querido? Tô ótimo! Olha, eu acho que nós estamos dando trabalho pra ele. Porque você tem testado cada receita. Cada vez é um desafio. Fala a verdade que essa foi especialmente pra você, bonita, não foi? Foi, foi especial. Eu imaginei. Pra esse mês de Natal, né? Puxa, mas olha que... Assim, gente, presta atenção. Tender é um negócio que ele tem lá o trabalho dele, o tempo, né? Que a gente fica aguardando. Nós vamos fazer o tender na airfryer, só que gratinado. Que é mais gostoso ainda. E com bechamel sem manteiga e sem farinha de trigo. Sério? Ai, bechamel é muito bom também. É muito bom. Então é assim, a receita, nem pisquem, mas o segredinho da airfryer a gente vai contar só no final. Já tá aqui o nosso, certo? Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver, vamos ver como é que tá. Acabei de colocar, ele vai ficar até ele dourar. Ai, que coisa mais bonitinha, olha. Os baby pra gente comer. É, olha lá que gracinha. Pode até servir, né, em dias de jogos. Sim, sim. Gostei. Olha que bonitinho. Né, e é uma ideia legal pra fazer, até pro fim do ano, às vezes você vai na casa de alguém, é sempre aquela coisa muito pesada, mas já leva o seu. Não, e o tender é um clássico, né? É um clássico. É um clássico da ceia mesmo. Próximo, então, vamos fazer mais depressa e mais gostoso. Vamos. Vamos começar? Vamos. Você quer usar a panela? Isso, vou usar... A frigideira? É, a frigideira. Primeiro, depois a gente... Isso. Depois a gente destroca. Vamos dar uma refogada, fazer nosso refogado. Fiozinho de azeite. Todos os ingredientes estão lá no Arroba Você Bonita TV. Isso, aí a gente entra com meia cebola cortadinha, a gente vai refogar ela, um pedacinho de alho poró, aí a gente... Olha que delícia. Refoga. E você cortou, então, um fritinho. Isso. Tudo em tirinhas, fininho. O corte, quanto mais bonito, parece que fica mais gostoso. Sim, e ele faz, e dá um volume também, né, e assim fica mais crocante. É, a gente vai refogar, enquanto a gente vai refogando aqui, eu já vou começar o bechamel. Tá bom. Tá bom? Vamos lá pro bechamel, então, sem glúten. Sem glúten e sem manteiga. Vamos mudar a receita clássica francesa, né? Vamos fazer uma licença poética, pedimos licença. A gente tá usando 50 ml de azeite e 50 gramas de farinha de arroz. A gente vai fazer o roux, que eu sei, é o... É a misturinha. Isso, é pra... O espessante. O espessante, ele dá um ponto, né? Ele vai reduzindo, vai dar um ponto. Isso, é o que vai dar o ponto no nosso bechamel. Tá. E o bechamel, Carol, o que que é? Conta. Manteiga, farinha de trigo e leite. E leite. A gente não vai usar leite, a gente tá usando leite de amêndoas. Nossa, aí mudou absolutamente tudo mesmo. Tudo. Tem alguma coisa pra contar, assim, que você acha legal contar como curiosidade da receita francesa do bechamel? Fique à vontade. Ah, o bechamel, ele é um dos molhos que a gente chama molho mãe da cozinha francesa, que é um molho que a gente pode fazer várias variações dele, né? Tá. Só que, assim, a base dele é manteiga, farinha e leite. É isso. É o que vai no croque-mussier? Isso, ele é incrível. Aquilo é bom também, hein? Agora já pode trocar, né? Sim, a gente vai fazer a mesma coisa, só que sem glúten e sem lactose. Aí tem que trocar o pão também, tem que ver o pão. É, um pão sem glúten. Ai, dá muito trabalho. Vamos ficar nessa nossa receita hoje, mas adorei, sabe mais? Começou a ferver, deixa eu ver se dá pra dar uma levantadinha aqui pra eu pegar, ó. Começou a ferver, isso quer dizer que a nossa farinha já tá, né, cozinhando. Tá. Então agora a gente vai entrar pouco a pouco com meio litro de leite de amêndoas. E olha, põe um desafio. Eu gostei mais que o leite de amêndoas. Tá. Eu testei o leite de aveia, testei o de castanho de caju. Eu gostei mais do de amêndoas. Então, é uma versão vegana do bechamel, pra você poder colocar aí nas suas festas que você faz, né, quando tem um pedido de uma receita vegana. E aí, pouco a pouco, a gente vai colocando leite, mexendo, pra não empelotar. Quer que eu te ajude? Não dá grumos, pode ser. Eu posso, vamos tentar. Pra você cuidar dali, ó. Isso, que aí eu vou cuidando aqui do nosso refogado. Né? Ó o cheirinho. Hum, que bom. Vai render quanto? Então, ele rende, a gente vai fazer 250 gramas de tender. É o que a gente tem aqui, já cortadinho em tirinhas. Tá. Ele rende, basicamente, dois ou três pirex do tamanho do que a gente tá fazendo na airfryer. Esse tender é o que vem... É a bolinha. É a bolinha. Você cortou a bolinha. Eu cortei a bolinha. Só isso. Não fez nada mais. Isso, uma ideia super legal pra aquele clássico Restodontê. Sim! O Restodontê. O Restodontê. Sobrou da ceia. É isso. Chiquérrimo. A gente pega e faz o nosso grafinado. Muda a receita. Exatamente. Na noite do 24 e depois vira o almoço do 25. Exatamente. É, vai na casa de alguém, você não tá, né, naquela pegada de comer essas comidas gordas, pesadas que tem o Natal. Mais gostosas, né? É. Com cara de ceia. Já leva o seu gratinado. O seu gratinado. Mas eu achei legal, eu nunca tinha pensado, né, no lance de cortar o tender e tal. Cortar a bolinha, né? Porque a tradição, né, teve daquele jeito. Deixa eu colocar ele aqui já, pra gente facilitar e já ir ganhando tempo. Eu te coloquei pra trabalhar hoje. Não tem problema não, a gente malha, treina, né? Ah, mas cozinha é isso, né? Ainda mais no Natal. Não, e aqui não pode perder o pão, tem que ficar mexendo. Isso, é. Ainda mais no Natal, né? É aquela coisa da cozinha cheia. Ih, apitou lá, ó. Aí, ó, não vamos contar o segredo ainda. Olha o nosso refogado. Tá bonito. E aí, ele vai espessando. Tá. Eu já trouxe um pronto, né? Obrigada. Eu trouxe um pronto. Ele vai virar esse ponto. Ele vai ficar assim, ó. É que não demora não, gente. Não, não. Só pra facilitar que a gente tá na TV. Deixa eu ver se, ó, ele fica assim. Tá. Então, ali começou a engrossar, o que que a gente vai fazer? Eu já vou colocar pra gente já ganhar tempo. Tá bom. Começou a engrossar, a gente vai colocar requeijão cremoso. Vai lá. Esse requeijão cremoso é aquele famoso, que tem o nome de um queijo. Tá bom. Mas pode usar outra versão também, né? Pode ser, pode ser. É, o que eu tô usando é aquele. E gorgonzola. Nossa, a explosão de sabores isso, hein? Ó. O nosso bechamel, como eu falei, ele é um molho base, né? O que chamam de molho mãe. Ele vai virar um molho de queijo mesmo. Isso, vai parecer uma fonduta de queijo. Hum, que delícia. Agora já não é mais vegano. Agora não é mais vegano. Mas você, se for vegano... Mas pode usar só a base, sem... Isso, é. Ou talvez usar o queijo de castanha de caju. Tá. Que ele derrete, eu já provei ele, já testei. Ele derrete? Derrete, é. Ele é bem legal. Inclusive, eu fiz uns bolinhos, tipo bolinho de... Tipo não, né? Um bolinho de queijo vegano com ele. Ficou super gostoso. Gente, usa a criatividade, mas é legal, né? Saber a base. É, é. Isso aqui vira um belo molho. É, é o que eu sempre aprendi, né? Desde a faculdade de gastronomia. Você quer inventar? Você pode inventar. Mas você tem que saber fazer a base. É, sim, sim, sim. Tem que aprender a base. Carol, se você quiser, a gente já tem isso daqui. Podemos já desligar? Podemos. Ó, ele vai ficar assim, né? Ele vai ficar nessa textura. É só ir mexendo, não parar de mexer, que ele chega aqui, ó. Ele chega nessa textura, assim. Olha que bonito esse molho. Bem reduzido. Bem reduzido. Aí, se você deixar ele de um dia pro outro na geladeira, ele ganha mais consistência. Tá bom. Certo? Tá bonito isso aqui, hein, menino? Vocês gostam de teiner? Tá bom, né? Você sabe que é uma das coisas que eu mais gosto de comida de Natal? Eu sempre gostei. Olha, eu acho muito saboroso. É, eu como só nessa época do ano, assim. Que é o clássico, né? Sim. Mas eu gosto, eu gosto muito do bacalhau e gosto muito do peru. Ah. É o clássico também. O clássico também, é. Não tem como, tem que aproveitar essa época. É. E uma farofinha, vai? Ah, uma farofinha de banana. Acompanharia bem também, uma farofinha. Caberia. E aí? Vamos montar? Vamos. Então aqui, refogou, né? Em casa, se você quiser deixar refogar um pouquinho mais, se você gostar mais da cebola mais murcha. Pode deixar. Aqui a gente já vai, né? Gente, correndo. Gostei. Não, gostei que você colocou com alho poró, ele ganha uma vida. Ganha, ganha. Você viu que eu não coloquei muito sal, né? Porque o tender já é salgado. É, ele é salgado, defumado, então ele já tem o próprio sal dele. Tá bom. E eu, na minha vida mesmo, particular, eu já não sou uma pessoa de comer muito sal. É, eu acho que assim, já tem o sal, tem outros sabores, vai ter o queijo. É, o molho tem gorgonzola. Então, deixa eu desligar aqui. Pronto. Isso. Agora a gente vai pra montagem. A gente vai montar o nosso gratinado. Pode ser um maior, pode ser pequenininho. Pode, né? A nossa ideia é fazer no airfryer, né? Que vai facilitar a vida de todo mundo. Então, você pega um refratário que caiba, né? No, no, na sua airfryer. Tem umas airfryers hoje em dia que é um monstro de airfryer. É enorme. Sim. Aí vai depender. Vai depender da sua, né? Tá bonito isso aí, gente. Ó. A gente monta aqui e agora a gente vem cobrindo com o molho. Aí eu vou... A gente coloca amêndoas tostadas. Eu ia colocá-la por cima, mas eu vou colocar dentro também, porque a amêndoa tostada é tão bom. É, é crocantinho. É. Ai, que fome. Aí esse cheirinho, né? Aí a gente vem montando com o nosso bechamel. Ó, nosso molhinho de quim por cima. Por cima, pra gratinar, né? E ficar cremoso. Gostei. Então, gente, assim, ó. Quer servir ele bolinha na noite de Natal? Aí no dia seguinte, pro 25, você transforma no gratinado. Exatamente. Com essa receita adaptada. E esse com queijo, fica tão bom. Fica. Ele é defumadinho, sabe? Vou entrar aqui, ó, em cima, com queijo coalho, que ele vai gratinar. Se você quiser usar o parmesão, pode usar. Eu usei o queijo coalho, que ele é um queijo... Olha, uma receita diferente, hein? Que eu gosto. Bem diferente. Usando os clássicos, mas de uma forma... Com uma cara nova, né? Olha que show. O cheirinho tá bem bom. Aí, ó, colocamos o nosso queijo coalho. Vamos contar o segredo do Air Fryer, o tempo? Vamos, vamos contar. Querem saber? O tempo pra ficar tudo assim, ó, bem derretido? E aí, a gente pode colocar umas amigas. E aí, vai pro... Vai pro... Pra Air Fryer. Pra Air Fryer. Quanto tempo? Dependendo do tamanho, né, dele, vai de 15 a 20 minutos na Air Fryer, 180 graus. Esse ficaria 15, os pequenininhos... Isso. Não, os pequenininhos ficou 15. 15, esse ficaria 20. É. Tá bom. Vamos abrir. Olha o nosso... Ai, que bone! Vamos mostrar aqui. Olha, que show. Ficou muito bone. Rapidinho, hein? Super rápido, fácil. Tá muito quente aí, louco. É, não, eu pego... Olha o nosso pratinho, ó. Ai, tá um... Olha, gente, que mimo. Ele colocou, porque faz uma brincadeira o gorgonzola com a... É, com ameixa. É, e agora, tempo de ameixa, né? Tá tão bonita. Ai, como eu amo. Nossa, eu amo. Nossa, eu fui ontem no mercado. Tá a coisa mais linda. Olha lá. Miminho. Olha aqui. Arrasou. E aí, eu decorei com a pimenta biquinho. Ai, tá linda, ó. Tô louco pra experimentar esse bechamel que você inventou. É, inclusive, nossa pimentinha tá até aqui, aí você dá o seu toque, né? A gente coloca aqui, ó, uma pimentinha, pra trazer mais sabor. Olha isso. Que é o que tá igual ali no que tá na mesa. Ai, vamos pôr uma menina. Vamos dar uma polvilhadinha aqui, assim, ó. E com a frutinha? Não é? Top. Parabéns. Amei. Que show. Super fácil. Vamos colocar esse dentro da frutinha. Vamos, vamos, vamos. Deixa aí que vai preparando, né, pra todo mundo. Vamos colocar aqui. E aí, a gente... Esse é 20 minutinhos. 180 graus. 20 minutinhos. E a gente vai ter... Teremos outro. Prontinho. Outro gratinado. Vamos lá pra mesa. Vamos comer? Você me ajuda. Claro, eu te sirvo. Ai, que mesa linda. A Fuse arrasa. Olha isso. Olha como a gente pode ter ideias, como a gente pode se inspirar. Eu sou apaixonada por uma mesa bonita. Ó, o guardanapo, assim, diferente. Ai, muito bom, muito bom, muito bom. Ai, essa época de Natal é tão gostoso, né? Então, agora eu só vou botar um pouquinho pra cá pra te ver. Lucas, como é que tá o buffet? Como é que estão as festas? Bombando agora? Muita coisa corporativa. Muito, muito. Fim de ano, a gente sempre tá trabalhando. Vou sair daqui já, vou fazer um jogo. Você vai fazer... Vai trabalhar no jogo. Vou trabalhar no jogo. Mas você também assiste, né? Olha que legal. Vou trabalhar, fazer um jantarzinho. E aí? Sensacional. Olha que show. Sensacional. Derrete. Tá quentinho, hein? Ó, vou pegar um pedacinho aqui do tender. Com a cebola, com o queijinho, com a castanha. Nossa, que delícia. E assim, é uma ideia pra fazer até com outra proteína também. Né? Então, foi sobrando. Às vezes, dá certo até com o bacalhau. De ficar bom. Né? Talvez, a gente tava falando de uma receita vegana. Fazer um ragu de cogumelo aí no nosso bechamel. Não entra o queijo. Tá. Faz o bechamel sem o queijo. E coloca o cogumelo. E coloca por baixo um ragu de cogumelo. Acho que fica bem legal. Nossa, louca. Fica bem interessante. Amei. Parabéns. Que show. Que show. Que bom que gostou. Bechamel, fica muito saboroso. E o queijo coalho também. Né? Eu adoro usar queijo coalho, sabia? Ele deu um toque. Amei. A gente tá acostumado a usar sempre só no churrasco, né? É, dá pra... Você deixou ele... Você ralou? Eu ralei ele. É. Eu ralei ele. Pega, tira ele do... Isso. Que vem no palitinho. Isso. E passa no ralador. Ralador. Gostei. É. Até pra deixar ralado na geladeira pra usar. É. É. Uma massa. Sabe o que é gostoso? Colocar ele embaixo da tapioca. Sério? Fica bom. Você põe na frigideira e ele... Eu faço isso quase todo dia de manhã. E a tapioca por cima fica uma delícia. Ele fica gratinadinho. Crocante. É. É super gostoso. Aí. Gente, Chef Lucas trabalha muito. Tem um bebê maravilhoso. E agora nessa época do ano? Correria. Com jogos, com Natal, com tudo. Liga o quanto antes se você quiser. Por favor. Né? Pra garantir. É o arroba chefe Lucas Madriz. Arroba chefe Lucas Madriz. Você já encontra o buffet dele e todo o trabalho. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Carol. Tá uma delícia. Parabéns. Vai sair um quentinho ali pra todo mundo experimentar. Te espero numa próxima, viu? Próxima. Até o ano que vem. Você volta no que vem. Ah, é? Porque agora você tá trabalhando muito. A gente espera no que vem. Ano que vem. Bom jogo. Obrigado. Qual que é a aposta de hoje? Eu acho que o Brasil leva um. 2 a 1, vai. 2 a 1? A gente ganha de 2 a 1. Tá bom. Será? Já já eu falo a minha. Obrigada. 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 Obrigada.